É difícil para refletir Encarar com calma o drama do dia a dia A correria de falta Ocupa nessas horas no trânsito entre memórias O panico e o imprevisto Seja mesmo o que me faz falta então Sofro, sinto suficiente Doçor ao meu sofrimento Assombra-me o sopro da sombra e porta no ser Mas divido-me, divido-me e endivido-me ao vivo E se vindo de vidas não chegavam para mim cedo Trago fome para a festa, resta-me-se a ira de estado Fresco da cesta do inverno e do inverno E nas cavernas lá dentro cometam rejubilar Os restos do antes semearam ramos prestes a arrebentar Notoriamente profundo o fundo da minha mente Com uma pintura de goia, uma história para adormecer Que eu estou a ouvir acordado E antes que o alarme deba da lata esponada Tente-te tomar este sentimento Não sei se era suposto eu ser assim Mas para mim não existe um posto Persigo um sonho até com o fim A minha mente aqui me diga que não há como Não há sono, nem dono, nem nada que me adormeça Eu suponho por aqui a única doença É presença do conforto Prefiro morte a morte Vivo no verdadeiro sentido Vivo por um motivo que misto sou Não há limite e visto do Tudo eu consigo ter o meu mundo onde o teu não existe Para que não me possas ver como Tudo é feito por quem sente Tenho o respeito e o sentimento Palavras que repito frequentemente Para que não me saiam da mente Demente nunca apenas diferente Numa luta importante Por causa de mim uma aparentemente nula Justa forma de ser alguém Um sacrifício sem desculpa Praças que não lembram a ninguém Mas espero que alguém entenda alguma Só sei que isto me faz bem A minha casa, a minha cultura, a minha calma, a minha alma A sanidade e a loucura Somos todos assim Sem saber o que fim Sabendo apenas que há um fim E cada dia, a cada instante É o mais importante Porque o passado recente E o futuro distante Se encontram no presente Porque o passado recente E o futuro distante Se encontram no presente Pesado temos da luta Cotidiana para ser Quem sonhamos no mundo em que vivemos Fazendo planos que sabemos errar Vivendo planos que fazemos falhar Fazendo planos que sabemos errar Tumano 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 Do poder Ganar